Leonardo, a final de conta, o nome é o senhor, é o senhor, o senhor é o senhor, é o senhor, o senhor é o senhor. Então, a gente tem somente o jogo, fizemos um bom primeiro tempo, saímos da frente. No segundo tempo, começamos a ser desligado, acabamos tomando dois gols pelo Rádio Aranjo. Mas, também, a gente tem que trabalhar bem, essa segunda, a gente tem culpa, revertência e de fato, e seguir para a classificação. Obrigado. O Santo Leonardo falando comigo. Camisa 14. Felipe Reis, liberado. Três pontos para o seu visto. A viagem vai ser mais tranquila. Graças a Deus, como o professor havia dito, o jogo nosso hoje é o final de campeonato. Esse jogo foi o dia de criatividade da nossa classificação e graças a Deus a gente conseguiu sair de três pontos e o sábado tem outra batalha para a gente. Obrigado, garoto. Valeu. Pega aqui lá também. Valeu, hein? Você que pagou o travesti? Aí depois nós vamos no fundo, hein? Nico, Nico, Keper. O Keper está comigo. Beraba Esporte leva três pontos para casa. Uma partida hoje que fez o diferencial, a partida de seis pontos. Daniel. O Daniel está conosco, um lobo hoje fez algo que não deu certo. Uma partida de virado, o que aconteceu, o lateral Daniel? Caramba, o que você falou é futebol, Bruno. É futebol, a gente não tem a futebol do lado, vai virar o segundo tempo, mas... Erguei a cabeça, cara, tem mais votos aí pela frente, a gente sabe que a gente tem capacidade, a gente sabe que a gente tem time. E dá pra reverter tudo isso, cara, não tem nada acabado. Tá certo, Daniel, obrigado. Daniel, lateral direito da equipe do lobo, o Bruno está conosco. Bruno, hoje, dormir de cabeça inchada, é óbvio que a derrota acontece. O que aconteceu com o time do lobo que cedeu uma vitória de virada contra o Deraba hoje? Nós já sabíamos que ia ser um jogo muito competitivo, com muita intensidade. Nós pagamos caro o primeiro tempo pra sair com a vitória, o segundo tempo nós ganhamos muito barato. Então, assim, com sete minutos e dois gols, que teve total desatenção, desorganização que não poderia ter, e a gente paga o preço. Não adianta a gente aqui ficar lamentando, procurando culpados, né? Fizemos um bom primeiro tempo e perdemos ali no jogo, com sete minutos no segundo tempo, porque a equipe do Deraba voltou com a mesma vontade que estava no primeiro, a nossa equipe não voltou. E futebol não tem isso. Quando você dá mole, a equipe adversária vai lá e faz ainda mais uma competição que é muito igual. Então, assim, não tem nada perdido, mas a gente tem que estar ligado pra esses detalhes aí também. Sábado vem o líder. Lá em Uberaba, o Nacional espera o lobo. É, assim, agora é trabalhar mentalmente também a nossa equipe, porque a gente não pode deixar nada nos abalar, o trabalho. Só que, pô, é outra diversidade difícil, que é o Nacional. E hoje, assim, a gente está aí um pouco frustrado, por isso que nós fizemos durante o primeiro tempo, e saber que nós vendemos aí muito barato esse segundo tempo, e aí o futebol, ele flune. Só que as equipes são muito mal, e a gente vai, com total chance, só de tentar reverter essa situação contra o Nacional. Bruno Barros, portanto, técnico do Lobo, falando com a gente. Lateral, jogou muito, tem que dar de quantas horas. Bruno Nazir. Ele, com certeza, cada veio, o Uberaba hoje leva três pontos pra casa. Esses três pontos, cinco pontos da classificação. Cara, muitas vezes vai falar isso também, mas lá também, né? Volte até na frente, graças a Deus. Agora, aonde o Uberaba conseguiu virar, foi na falha do time do Paracatu, na sua visão? O que aconteceu pro Uberaba fazer um segundo tempo tão louvado? Olha, futebol é feito de Deus, né? A gente entrou no primeiro tempo na bola parada, e foi para a cabeça do Paracatu. O Paracatu deu as falhas, mas isso não quer dizer que a equipe deles é melhor, ou pior que a nossa. Nada disso, a gente não vai ter um jogo, mas a oportunidade, chegamos, fizemos. Nós pegamos o primeiro tempo, nós começamos a aproveitar, e agora nós começamos com dois anos rapidamente, e se subendo mal. Obrigado, garoto, boa viagem. Vamos junto. Valeu, valeu. Vamos junto. É, eu saio de cada esporte aqui. Paracatu perde em casa, foi o primeiro jogo diante da sua torcida. 2x1, se complica aí na competição. Agora enfrenta no próximo jogo. Vamos encerrar aqui, essa transmissão do site de cada esporte, agradecendo aí a participação especial do jornalista Raimundo Terra Seca. Boa noite, galera.